E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa aqui é uma missãozinha simples, galera, de pegar sementes roxas. Olha só, tá cheio de semente nesse mapa, galera. Nada melhor do que uma missão fácil, né, pra gente poder relaxar depois de ter matado aquele Reaper, aquele gordo lá, mano. Então vambora, galera. Galera, repito, tá? Aquilo que eu disse no vídeo passado, a gente precisa bater a marca de mil inscritos, mano, no canal. Seria muito legal se vocês compartilhassem os vídeos aí, pra gente poder bater essa meta aí, mano. Seria interessante. Só um instante ver se o OBS não tá trolando nós. Bom, tá tudo normal. Tá tudo normal, vambora. Vamos devagar aqui. Tomara que não tenha inimigo aqui. Tomara que não tenha inimigo aqui. Ai, 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 ai. Não, nenhum inimigo. Boa. Ah, vem pra cá, então. Cara, vai agrar inimigo, quer ver? Nossa, não atraiu nenhum. Maravilha. Ah, vem pra cá, então. Vamos lá. Vamos pra cima. Vamos lá. Algum desses personagens... Eita porra. Eita porra. Eita porra. Oh, isso é novo, hein. Caralho, isso é novo, galera. Isso é inimigo novo. Que diabo é isso, cara? Cara, esse inimigo é novo. Não tô ligado que inimigo é. Deixa eu ver o que ele faz. Nossa, mano. Você é atingido. Investe contra o agressor pra agarrar. Caramba. Tá bom. Tá bom. Você é muito forte. Eu já entendi. Tá bom, vem pra cá. Tá, esse inimigo me parece... Me parece ser aqueles inimigos extremamente fortes, cara. Como que eu vou enfrentar essa porra? Eu vou meio que tentar enfrentar ele de longe, ao invés de ir pra cima. Eu estou aqui para atingir. Vamos lá. Esse turno aqui, ele já começou atacando... Cara, ele já começou atacando. Qual é a sua vontade? Isso é bem... Isso é bem quebrado, mano. Vamos lá. Eu tô com um purificador aqui. É um personagem com lança-chamas. Mas ele é um purificador mesmo. Ele tem um lança-chamas e talentos de lança-chamas. Ele tem ataques de lança-chamas também, que são bem legais. Os talentos dele... Ele é imune a perigo. Ele é imune a fogo. Então ele tem uns talentos bem legais aqui. Deflaga uma explosão em área. Carro se expurgar. Não, não quero isso, não. Eu vou tacar fogo aqui, mano. Se ele andar, ele tá fudido. Ah, ele não perde vida pro fogo. Ele é mecânico, né? Tá, eu vou atirar nesse cara, mano. Porque eu tô com medo dele fazer alguma coisa com o grupo. Beleza. Vamos atirar com o nosso médico. Cara, não vou... Não vai rolar eu ir pra cima. Vou ficar daqui mesmo. Eu não sei o que esse cara faz. Nossa senhora, cara. Tá, agora eu vou pra cima dele. E vou arrancar o braço dele fora. Mano! Mano! Não! O que que é isso? O que que ele tá fazendo, cara? Velho! O que é isso, cara? Que bicho é esse? Caralho, cara. O dano que ele deu ali foi insano, cara. Vou curar. Eu vou curar todo mundo aqui, cara. Eu tô sem o meu... Como é que é o nome? O empereiro lua a nossa parte. Vou jogar uma granada aqui, vai. Eu tô sem o meu... O meu servo-crânico que cura, né? Infelizmente. Vamos ver se eu arranco a armadura dele, vai. Droga. Bênis são as nossas armas. Caraca, mano. Essa habilidade que ele usou foi do cacete. Deu muito dano, cara. Vamos se esconder aqui. Cara, ainda bem que eu achei esse inimigo, galera. Eu pensei em gravar uma missão sem... Sem, é... Eu pensei em gravar, não. Eu pensei em jogar uma missão sem... Ao sofrer o ataque, tentar agarrar, agressor. Meu Deus do céu. Tá, como é que ele solta? Tá, não pode... Não pode agir no turno. Eu vou dar porrada. Uma. Cara, eu vou dar porrada nele. Ah, ele não pode agir no turno enquanto ele agarra o agressor. Vou infligir louco ou atordoado? Eu vou infligir louco que eu quero semente. Cara, esse bicho vai morrer. Vamos lá. Eu acho que ele... Cara, eu tô achando que esse bicho explode, alguma coisa. Tá estunado. Seguinte. Vamos executar ele. Será que ele explode, alguma coisa? Tomara que ele não exploda na nossa cara, vai. Ah. Explodirá no próximo turno, beleza. Eu estou aqui para servir. Ele explode, mas só no próximo turno. Tá, o próximo tá onde? Tá aqui, beleza. Será que vai ter mais de um dele? Eu estou com você. Será que eu vou ter que enfrentar dois desse inimigo de uma vez só? Ai, ai, ai. Ai, 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 meu Deus do céu. Silver Knights. Não, não vou, não. Não pensei que eu tivesse que enfrentar mais de um dele. Deus do céu. Deus do céu. Veja que eu fui para mim. Ficou na sua casa. Não pegue. Cara, que foda, mano. Tá, beleza. Você sai daqui. Esse aqui vai ficar ali, mano Tem bastante armadura Cadê o lança-chamas? Nossa, o lança-chamas tá muito longe Vem pra cá, vai Se for pra cá, vai explodir Então, vem pra cá pra perto aqui Caramba Vem pra cá Eu acho que eu posso tacar uma granada aqui E jogar, tipo Vamos lá Eu acho que eu posso jogar Dois aqui pra fora do cenário Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vamos tentar, vai Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Eu sou um pesquisador de ilusões Pra cá, pra cá Pô, não vai pegar esse cara aqui não Será que eu vou gritar? Vamos usar a mão de martelo pra garantir Peguei a semente pra mim É minha sementinha Obrigado Caramba, que explosão, mano Vamos avançar Eu vou perder vida agora Tem bastante vida Eu não queria perder tanta vida Caramba Vai ser assim? Tá bom Ah, eu vou buffar meu Não Não posso fazer isso Não posso fazer isso Senão eu morro Tá bom, mano Vamos dar o golpe de teleporte aqui É o golpe do Dragon Ball Z Vai morrer todo mundo Pronto Era isso que vocês queriam, né? Ah Os caras me forçaram a usar o ataque do Dragon Ball Z Beleza Tá bom Mad Dog Cachorro louco Vem pra cá, pra cima Eu acho que a gente vai encontrar outro daquele pesadão Lá embaixo Nossa senhora Tá, vamos fazer o seguinte Vamos teleportar o grupo pra lá, né? Vamos usar o estratagema Resetou os pontos de todo mundo Resetou Vamos lá Tá, vamos lá Vou buffar o cara Pronto Todo mundo quando executa alguém vai ganhar ponto de habilidade agora Maravilha Opa, critou Beleza Me dá a semente Vai morrer Eu só desativo o cajado dele Chama da pureza vai dar muito, muito dano Mas peraí Não, é melhor É melhor eu dar Melhor eu tacar fogo em área, mano Eu tinha me esquecido da parada de munição Não foi tão ruim Eu tinha me esquecido do negócio de munição ali Tá, vou matar esse cara aqui Pronto, eu matei ele Porque eu não sou do tipo que exclui as pessoas da brincadeira Eu estou aqui para servir Sim, comandor Cara, eu vou matar o... Eu estou com você Toma Vai tomar outro Ah Correu, otário Vai dar 100% agora Será que vai abrir portal? Vai abrir algum portal, mano Ah, não Beleza Minha blanda é sua Vamos pegar a semente aqui Por uma vez Não é sempre que a gente pode... Ué, é menos um Estranho Face, baby Pronto, vamos desativar isso aqui Pronto, vamos desativar isso aqui Onde é que está o próximo inimigo? Do outro lado do mapa Tá, beleza Cadê o... Suporte Eu estou sem pontos para curar Vamos ir sem cura Vamos ir sem cura A gente está moendo tudo no caminho Aquele inimigo grandão Aquele inimigo grandão Me surpreendeu no começo da missão Mas a gente moeu ele Eita, porra O seu barriga E aquele robozinho lá, mano Tá, isso é um problema Vamos lá Espera aí Estou preparado Ah, dá para atacar fogo lá Não dá para atacar fogo lá Seguinte Seguinte, eu vou ficar aqui em cima com esses caras aqui O que é que você vai fazer? Teleporter 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 não chega lá Vamos esperar Vamos por farmadura Vamos por farmadura todo mundo Cara Não tem muito o que fazer aqui Vamos descer Vim para cá É full cover aqui Vamos só passar, mano Beleza Nossa Um, dois, três Que isso, mano Tá bom, beleza Aqui a armadura do cara Não vou para cima Eu estou com Um mau pressentimento Se eu for para cima Eu vou tomar muito dano aqui Será que esse cara aqui consegue ir para cima Matar e voltar? Acho que não Vamos lá Vengeance 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 Standing ready As ordered As you command Eu venho de verdade! Eu estou com você! Eu estou com você! Ahhhh! Mercado em morte! Droga, não ganhei, não ganhei pontos pra poder... Não ganhei pontos pra poder voltar Não sei porque eu achei que eu fosse ganhar pontos pra poder voltar Ah, ele é o cachorro louco, né? Ele é o Mad Dog Vamos fazer o seguinte aqui Vamos dar mercúrio pra ele? Vamos meter o louco aqui com ele? Aqui Boa! Ganhei mais pontos, me dá semente Sem problema, Hector Sem problema, meu amigo Tenho medo, não Tenho medo, não Silenciado, enfraquecido, atordoado, vamos enfraquecido, vai Meu dano está perdido Ele dá menos dano melee agora Seguinte, cara Vou usar o lança-chamas pra ir pra cima dos caras que vão sair do portal agora Já prepara aquele terreno Tomara que o amiguinho não morra Ah, o outro está sem dano ali nenhum O gordinho... Braco Beleza O que? O que? Ele matou ele Ok Funeral Nossa senhora, caralho Fala Vamo lá Vamo lá Anda pelo fogo Vamo lá Essas hereticas vão tendo o últimoianamento Mano, como é que eu vou salvar o cara agora? O seu comandante? Estou prontos. Ih, cara, será que ele vai morrer? Isso eu sou. Deixa eu pensar aqui, mano. Eu acho que esse cara vai morrer. Qual é a sua will? Então, come on. Ponto de determinação, vamos lá. Vamos fazer ele teleportar. Agora sim. Acho que eu vou me esconder. É o jeito aqui. Me esconder até a missão acabar. É o que eu vou fazer, mano. Me esconder até acabar a missão. Vou correr pra cá, pra cima. Como ordenado. O Mad Dog é um problema. Advantando. Vamos ter que subir, vamos ter que se esconder pra ele não morrer. Vamos ter que fazer uma defesa só pra ele. Vamos ter que subir. Vou tacar fogo em todo mundo daquele lado lá. Estou com medo de morrer para esse cara, mas lá vai. Vamos lá, irmãos! Tomara que não dê merda. Beleza. Beleza. O medo de morrer é nosso alunos. Carrega-los. Ataca! Kill them all! They will not see me here. Gods, watch over me. George! Pathetic. Tá bom, beleza. Mata aqui. Fire on target! Justice! Your orders? Vamos de novo jogar bomba aqui. None shall evade my cleansing fire! Pronto, expurguei e... Taquei fogo em todo o mundo. Com pace. Você já foi julgado! Eu tenho sanctificado minhas ruas. Vamos dar um overwatch aqui. Se ele vier pra cima do nosso aliado, ele tá fudido. Ah, eu posso curar. Olha só. Vamos curar o cachorro, louco. Vá lá, cachorro! A guerra resiste a minha vontade. Eu digo que ele foi julgado. Tirem instintos. Tirem instintos! Você... Você... Eu tenho que meditar Cara... Não crita! Não critou! Não, jogo, não faz isso não com a gente não Tomara que o Mad Dog não morra, cara Ah, meu Deus, morreu Morreu, Mad Dog morreu Todo o trabalho Todo o trabalho jogado no lixo O que aconteceu comigo? Eu não me sinto alegre, não Eu não me sinto feliz, não Me sinto muito triste com essa vitória O Mad Dog, cara Mas que merda, hein, Mad Dog O Mad Dog morreu, cara Não precisava ter morrido o Mad Dog Ah, meu Deus do céu, cara Não critou, cara A gente perdeu o Mad Dog porque o jogo não crita O dano não crita Tá, tem um cajado aqui que é ruim Ganha mais um de PD, eu não quero Tem uma granada aqui Granada cegante, mano Fumaça Ah, que merda Tá, essa granada aqui dá mais pontos de determinação Essa, essa roupa aqui, né Isso aqui acho que é bom pro apotecário, né Essa arma laser aqui parece boa Porque ela dá mais munição Nossa, mano Sacanagem a gente ter perdido o nosso Nosso Mad Dog Porra, Mad Dog Ah, ninguém upou, mano Ninguém upou e o Mad Dog morreu Caralho, que tristeza, galera Bom, eu tenho um interceptor aqui Que é esse merda aqui Deixa eu ver as habilidades dele Ele é muito forte Esse cara é muito forte, beleza Beleza Infelizmente a gente perdeu o meu Vamos ver um diálogo aqui Antes de encerrar Sobrepujamos outro ceifador Beleza Beleza A tarefa não é completa A tarefa não é completa Claro, comandante Eles lutarem desesperadamente Até que a nossa tarefa seja fechada E nós podemos voltar a Titan em glória Como você deseja Você me impressionou Sim Vai com a força de Janus, bravo Lunete Usando o Bionetici Krik Que é satisfatório Ok Eu e o navio Fique vigilante Parâmetros de exigência de boxe Atualizados Na análise espectral Nós somos oposentos polares Nós nos tornamos acostumados Mas para as primeiras 3.000 interações As coisas foram muito mais fechadas Proceda Vá agora Eu tenho que acessar As necessidades do navio Cara, tem uma parada aqui Que eu posso pesquisar Para ressuscitar o cara Que é isso aqui Armazenamento de irmãos caídos Talvez isso aqui Possa ser usado depois Posso te ajudar, comandante? Os ceifadores parecem excepcionalmente degradados Degradados Todos os demônios Carriam um flicker de personalidade Do seu patron Se você goste Eu estou impressionada, comandante Sim, eu tenho que voltar a trabalhar Beleza Está geral impressionado Com o nosso progresso Está todo mundo feliz Com o nosso progresso É isso aí Dá para recrutar mais alguém Expurgador Nossa, tudo ruim, mano Tudo uns expurgador Ruim, cara Esse aqui tem o que de habilidade? Putz, esse aqui é bem ruim Acho que eu vou mandar ele embora, galera Vou mandar esse cara embora Vaza Pronto Pronto, mandei embora Não quero você, não Seu merda Bom, galera É isso Foi só essa missão simples só Que a gente tinha para fazer Apareceu aquele inimigo novo lá O Mad Dog morreu Por causa de estupidez minha E é isso aí, mano A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Muito obrigado por terem assistido aí Mete aquele likezão aí Para ajudar a gente a pegar 1k de inscritos aí Beleza, então Falou